O Fim e o Início, Vesuava Ximborska Depois de toda a guerra, alguém tem que fazer a faxina. As coisas não vão se ajeitar sozinhas. Alguém tem que tirar o entulho das ruas, para que as carroças possam passar com os corpos. Alguém tem que abrir caminho, pelo lamaçal e as cinzas. As molas dos sofás, os cacos de vidro, os trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar o poste para levantar a parede. Alguém tem que envidraçar a janela, pôr as portas no lugar. Não é fotogênico e leva anos. Todas as câmeras já foram para a outra guerra. Precisamos das pontas e das estações de trem de volta. Mangas de camisa ficarão gastas de tantos serem arregaçadas. Alguém de vassoura na mão ainda lembra como foi. Alguém escuta e concorda, assentindo com a cabeça ilesa. Mas haverá outros por perto que acharão tudo isso um pouco chato. De vez em quando alguém ainda tem que desenterrar evidências enferrujadas debaixo de um arbusto e arrastá-las até o lixo. Aqueles que sabiam o que foi tudo isso tem que ceder lugar àqueles que sabem pouco e menos que pouco e finalmente aos que não sabem nada. Alguém tem que deitar ali na grama que cobriu as causas e consequências com um matinho entre os dentes e o olhar perdido nas nuvens.